A volta às aulas já tem data marcada e você ainda não encontrou um lugar com boas condições de pagamento e material escolar de qualidade? O Lojão do Povo oferece mochilas, cadernos, uniformes e uma linha completa, com diversas opções de material escolar e possibilidade de parcelamento em até seis vezes no cartão. A loja atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e aos sábados, das 8 ao meio-dia, na rua Coronel Aristiliano Ramos, número 511, no centro de Gaspar. Entre em contato pelo número 4733323484. Volta às aulas, é no Lojão do Povo.